Não é novidade pra ninguém que eu, o tetraplético mais sexy no Brasil, ficou conhecido através dos vídeos da Avenida Europa. Já tinha alguns vídeos que já tinham estourado com o Thiago Romano, com o Diego Iga e etc. Mas aonde realmente deu o boom no canal foi quando a gente tava na Avenida Europa. E agora, depois de alguns anos gravando lá, já faz um ano e pouco esse papo, eu tô aproveitando pra passar aqui e pegar 5 momentos aonde tiveram coisas erradas que a gente acabou gravando. Tem muita coisa que a gente apaga, alguns quase acidentes que foram sérios, alguns quase atropelamentos, é tipo coisa que a gente não pode postar. Acidente, teve só um que a gente gravou, né? Mas a gente não postou porque eu não quero ganhar dinheiro em cima disso, principalmente do cara que bateu na rua. Ele não tava nem errado tava, né? Ele só tava andando lá e acabou tomando uma fechada e bateu. Mas não é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar coisas que a gente realmente postou, coisas, na verdade, o último a gente nem deveria ter postado, sabia? Foi o único vídeo do canal que passou de um milhão. Um milhão de visualizações. A gente não deveria ter postado, mas graças a Deus eu bastei dinheiro pra nós, então tá tudo bem, né? Quando é assim, foda-se. Não, é brincadeira, rapaz. Não, faremos sim. O cara que errou, não viu? Eu tô gravando o que tá acontecendo na Avenida. Ah, foi sem querer. Tanto lá. Policiais, nós não incendivemos nada, tá? Tudo que tá aqui a gente realmente acha errado e por isso que tá no vídeo de piores coisas pra se fazer na Avenida Europa. E é isso aí, rapaziada. Assiste o vídeo até o final, realmente, porque o último é muito bom, mas todos são bem legais. Deixa aquele likezinho de tetra, porque todo dia tem vídeo novo. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho, que é pra você não perder nada, velho. E ajuda muito esse tetraplástico aqui. A gente conseguir alcançar 300 mil seguidores e eu sei que eu posso contar com você, porque você não negaria ajuda para um tetraplástico, não é mesmo? O Deus de vez! Rapaziada, pra você saber quando a gente tá na Avenida Europa, quando a gente tá nos eventos, quando a gente tá num encontro, saída de eventos, todas as séries que a gente grava aqui, é só você ir lá no nosso Instagram, arroba TheBrasil. Segue a gente lá, que a gente já tá focando nos 100 mil seguidores e eu conto com a sua ajuda. Vai lá e segue a gente no Instagram. Sabe o que eu acho mais engraçado? É eu tentar falar com voz grossa, com essa voz de gazelio que eu tenho. É ridículo, né? Parece que eu fico com aquelas beijinhas de gazelio que eu tô falando. A gente tem aqueles vídeos lá, tipo, Roberto, Roberto... Ô, Roberto! Bom, rapaziada, o primeiro vídeo foi num domingo, a gente já tava no hype. Foi num domingo aleatório, assim, a gente tava lá de boa. Não tinha muita gente ainda chegado na Avenida Europa. E a gente tava lá gravando e tal, num vídeo comum. Aí eu vi um Mustang vindo. Eu achei muito estranho, né? O Barba tava gravando outro carro. E aí eu falei... Ô, Barba, vira pra esse Mustang. Na hora que ele virou o Mustang, veio, entrou na contramão e deu um cavalo, um 180. Um cavalo de pau, assim, uma girada. No meio da Avenida quase bateu. Esse vídeo faz 11 meses que foi postado, já tá com 143 mil visualizações. Nessa época a gente devia ter uns 70 mil seguidores. Um vídeo bater 140 mil visualizações é muita coisa. Então, agora, ó, fica com o vídeo pra vocês entenderem uma das coisas pra não se fazer. O segundo vídeo foi um vídeo que hypou muito, porque a gente saiu em vários canais, inclusive da gringa. E aqui no X-Racing Vídeos, aqui no YouTube. É um dos maiores canais que tem de compilação. E eles usaram o nosso vídeo com permissão, tá? Deixa claro. E foi muito louco. Hypo pra caramba que foi esse gol saiu na frente da polícia. Muita gente criticou a gente porque a gente não avisou ele com a questão da polícia, mas a gente já vai falar. E esse vídeo, rapaziada, já tá com 11 meses também postados e alcançou 173 mil visualizações. Você vê, né? O cara dando um cavalo de pau é legal, 140. Agora, que a polícia pegou, aí é 30 mil visualizações a mais. Mas desgraça não mencionar a gente, não. Você também é culpado que tá assistindo aí. E aí, rapaziada, o que aconteceu? Esse cara já tinha passado do outro lado da avenida. Ele já tinha visto a polícia. Ele voltou, parou na frente. Aonde ele tava olhando, dava pra ver a polícia. E aí ele saiu cantando o pneu, acelerando pra cima de onde tava a polícia. Isso é uma falta de respeito. O que a polícia fez? Oi, vem pra cá, vem pra cá. Viralizou muito, cara. Viralizou demais, cara. Foi em todas as plataformas que estavam comentando da gente, comentando aquele vídeo. Foi muito bom. E tadinho. Depois eu até falei com o dono, rapaziada. Acabou não acontecendo nada. Ele tomou uma multa. Merecida, porque foi uma falta de respeito com os policiais. Mas tava de boa. A gente trocou ideia, deu risada do que aconteceu. E segue o jogo. Então agora fica com o vídeo pra você poder entender o que a gente tava falando. A terceira coisa para nunca se fazer na Avenida Europa. Dos piores flagras da Avenida Europa. É o Pediu para dar merda. O PTSI fez isso na frente da polícia. Você já sabe qual que é? Nossa. Lembra daquele moleque? Lembro. Meu Deus do céu, velho. A galera chama quando você vai gravar na Avenida Europa de dia, Euroday, a noite, Euronight. E aí a gente gravava a Euronight. Porque é o momento que a galera ia lá curtir, bater um papo, uma unarguilha. E a gente tava gravando esse vídeo. Deixa eu ver quantas visualizações que tá pra falar, né? Pra seguir um padrão. Já tá com 125 mil e fazem seis meses esse vídeo. Esse up já tinha passado algumas vezes acelerando pra lá e pra cá. Não acelerando, tipo, correndo. Mas, tipo, passou dando um rolê com o carro, desfilando. Tava ele na morada dele. E aí ele acelerou com tudo. Aí a polícia veio. Aí ele pegou e entrou no posto. Passou de frente com a viatura. O que que ele fez? Entrou na contramão junto com a viatura. E tentou fugir por trás. O que aconteceu? Oi! Merda, né? Vem pra cá, vem pra cá. A polícia foi atrás dele. Obviamente pegou. Trocou uma ideia com ele. Falou que aquilo que ele tava fazendo é errado. Os policiais, normalmente, na Avenida Europa. São todos muito bem educados. E tentam informar a galera que foi esse caso. Porque eles podiam ter fudido o moleque. Mas não fizeram nada. Só falaram, mano, não faz isso aqui, mano. Tá todo mundo curtindo o rolê. Curte você também. E depois ele acabou sendo liberado. Ele tava sem habilitação, lembra? Ele tava com habilitação, mas ele tava na provisória. E aí ele não poderia tomar multa. Se a policial quisesse ter pegado, ele ia perder a habilitação. E aí ele ia ficar dois anos sem dirigir. Cena de filme, hein, cara? Cena de filme. E aí depois ele parou, trocou ideia. Hoje virou amigo nosso, né? A gente vai pro evento, a gente acaba trocando ideia sempre. Moleque, muito gente boa. Mas aprendeu a lição e esse vídeo bombou. Que é das coisas que não é pra se fazer, né? Vem do Robo. Agora já era. Já te pega? Não, já, já. Vamos, 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 vamos. E aí, comenta. Fausa o vídeo e comenta se foi da merda. Não. Não adianta. Aqui na Avenida Europa, eles não enquadram quando é carro esportivo. É só carro básico. Oi? Então, Paulo, que era contra a mão, cuzão. Contra a mão, era contra a mão. Ah, não. Ali? Nossa, velho. Pior que, tipo, o cara delete mesmo, né? Nossa, velho. Isso que é dono de up, velho. Dono de up eu admiro. O quarto vídeo, rapaziada, é algo bem diferente. Porque não foi gravado por nós, mas nós estávamos no vídeo. Ah, já sei. Nossa, velho. Eu tenho raiva desse dia. Eu já gravo há anos. Passei com meus carros lá por anos. Nunca tomei um em quatro na Avenida Europa. Aí eu fui andar com o senhor GTA 5 estrelas. Ah, adivinha? Quem que é o senhor GTA 5 estrelas? É, como é que... Peraí, deixa eu lembrar como é que é. Como é que é? Fala, Petrohead, tranquilo. Tranquilo. E hoje? E hoje, galera? E aí, rapaziada? A gente estava indo embora gravar num outro ponto, porque a gente faz vídeos de vários lugares pra poder tentar pegar coisa diferente. Na hora que eu estava entrando no meu carro... Na verdade, não é meu carro, tá? A gente estava fazendo era o carro do Matheus. A gente estava vendo o carro do Matheus. É um Honda Accord 97, se eu não me engano. É uma versão americana raríssima e está sendo vendida nesse Instagram aqui. Esse carro que está aparecendo pra vocês. Então, se vocês irem comprar, se eu não me engano, ele está pedindo 14 mil, 15 mil. Vai lá, chama ele que você pode comprar esse carro. E aí, rapaziada? Na hora que eu estava entrando no carro, o Petrohead veio na contramão e falou Pô, e aí? Como é que está? Está hoje? Não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza? Você não cantou no gol, né? Eu falei, não. Ele, pô, então entra aí. Vamos dar uma volta desse com você. Tá bom. Eu entrei no carro dele, como vocês vão ver no vídeo. A gente saiu na rua, entrou na avenida pra esquerda, andamos 100 metros e tomamos em quadro. Ficamos o quê? Meia hora, uma hora lá no carro. Esperando. E ainda tomamos multa, né? A gente tomou no Acorde, porque o Barba estava junto e pegaram o Barba. Com o Luan, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas foi muito épico, porque o Luan, mano, ele é muito engraçado, velho. Ele dava umas zoeiras com os policiais. O carro estava ruim pra ligar e aí ele botou os policial, que enquadrou nós pra empurrar o carro dele pra ligar. Foi muito bom esse dia, velho. E sabe o quanto as visualizações tem esse vídeo? 1.1 milhão. Você tá louco. Então, fica com o vídeo agora pra você entender o que tá acontecendo. Vamos dar um rolezão, avenida Europa. Olha as lasanha monstra que tem aqui. Olha o Dub, vamos parar pra dar um salve. Não vai pegar. Não vai pegar. Não, calma lá. A última vez que eu dei uma empurradinha, ele voltou. Ô, aproveita, dá uma mãozinha aqui, dá uma empurradinha. Tá engatado, tá engatado. Mas tem que estar engatado mesmo. É pro motor de partida se movimentar ali. Baixa o afro de mão, calma lá. Oi. Esse motor de partida tá dando nojo. R2 agora, R2? É louco. Vai ser o R2 mais caro da história. Tá legal. Até o teu farol tá ligado do bagulho. Tá, achei estranho. Mas não tem o que embaçar. Você é famoso porque você corre. Você tá meio devagar aqui. Eu tô devagar hoje? Por que? Não sei, mano. Não sei o que tá acontecendo hoje. É, acho que alguma coisa você tá me dizendo pra não acelerar. Bala tanto de R2 e... Hoje vai virar a puta. Me segura a vez, vou ver o corpo. Mano, eu passei no giro e veio 370 de roda com 2kg. Ó, hoje veio 2kg e 2,5kg. Aí é nós que vai tomar enquadro agora. Eu? Ali? Oi, meu amigo. Tudo bem? Bom. Documento e habilitação sua. Documento. Habilitação é digital. Você consegue puxar pelo CPF aí? Consigo. Mais fácil. Mostra o motorista. Mostra. Tá aberto com apoio. Qual que foi a modificação que você fez aí? É turbo. O que mais? Só. Como você turbinou e aspirou ele. O que você fez aí? Ele é turbo. Como assim? O que você quer saber? Aqui no documento só tá falando que você metiu só a suspensão, roda e pneu. Sim, mas ele é turbo de fábrica esse carro. É, ele é turbo de fábrica aqui, ó. Gol, cadê? Gol 1000, carro, cadê? Tem algum lugar aí. 1.6, passageiro, 1.6. Turbo aqui, ó. 16 válvula turbo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, bom serviço pra vocês aí. Tchau, barba. Agora só falta o carro não pegar, a polícia tem que empurrar. Não pegou. Não pegou. Você tira seu carro de ré. Não pegou, o seu guarda. Pegou? Não pegou. Não. Pera aí. Calma lá, vamos dar uma empurradinha aqui. Você é uma vergonha da polícia, ó. É só dar uma balançada que ele pega, eu acho. O motor de ar aqui, descaramado. Pera aí, vamos ver. Agora vai, eu confio. Não. Ah, não, velho. Pera aí, vamos empurrar pra trás. É melhor. Vamos tirar ele daqui. Só tem que tentar descer meio devagarzinho ali. Não tem bom aí, pode empurrar. Vamos ver se ele liga agora, calma lá, que ele é temperamental. Não, não ligou. É, ele vai pegar no tranco. Vai lá, bora. Aí, fechou. E tenho que empurrar ainda. Vai lá, vai lá, empurra, 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 vai. Vai embora, mano. Agora tá com o cívico. Empurra, 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 empurra. Bora, Arba, vambora. Vai ter que empurrar mais forte, caramba. Bora, 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 bora. É, ele ligou. Valeu. Uhul. Melhor enquadro da vida, parça. Não tem. Perdeu a chave, pegaram o arbo. O policial do arboa do nosso. O policial ajudou e empurrou o golzão. Muito massa, velho. Muito massa. Com certeza tem um policial pra minha história aqui na ilha, velho. E, rapaziada, agora que vocês viram o vídeo, no vídeo do próprio Luan teve muita gente brigando comigo porque eu não saí pra ajudar o cara e nem saí pros policiais e também não saí pra empurrar o carro. Mas eu vou te contar um segredo. Eu sou tetraplégico, ainda não teve um milagre e eu não voltei a andar. Então, amigão, me desculpa, mas eu não vou ajudar ninguém a empurrar carro tão cedo. O quinto e último vídeo, rapaziada, foi o primeiro vídeo, literalmente, que estourou da Avenida Europa. Golf GTI acelerou tudo na frente da polícia. Deu ruim. É óbvio, né? Quase estourou na frente da polícia. E a polícia foi atrás. Esse vídeo já conta com 1.1 milhão de visualizações. É muita visualização, né, velho? Mas também já fazem um ano. Caralho, fazem um ano e meio. Não, um ano e meio mês. Um ano e 13 dias. Eu tô orgulhoso porque eu quase nunca participo das introduções e nesse eu apareci. É por isso que eu bati 1 milhão. Não, era pra ter batido 2 milhões. Como se apareceu, foi só 1. Mas, na verdade, foi 3 coisas que bombou nesse vídeo. Foi essa minha fala agora. Coração bom, bate a 9 mil RPM. Essa parte é onde um policial para pra falar com o Barba e a gente acha que ele vai enquadrar a gente. Ó, não passava nem Wi-Fi na hora. E essa parte, rapaziada, aqui é a parte real do vídeo. Foi a capa onde a gente tá gravando os carros. Nessa época a gente gravava tudo e postava tudo. Só que a gente acabou vendo que não era muito o caminho que a gente queria seguir. A gente queria postar mais uns carros desfilando e acabou mudando o conteúdo. Mas, nessa época ainda não era assim. A gente não teve nenhum problema naquela época. A gente não quer ter mais problema, nem ter um problema. Então, a gente tava podendo postar tudo o que quisesse. E aí, cara... O cara saiu na frente da polícia e pediu pra dar merda. Então, só assiste o vídeo. E é isso aí, galera. Essas são cinco coisas pra não se colocar na... Calma, 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 calma. Aliás, tem mais uma ainda, cara. Mais uma, não? Tem, tem sim. Ô, aquela que a moto quase bateu no Fusca GT3 lá. Nossa, no Fucão. Verdade. Você rápido, então, rapaziada. Quer apresentar você essa parte? Sim. Motor... Quer? Fala, então. Vai falando, eu vou fazendo a mímica. Então, galera. Teve uma passagem, mano. Tipo, mano, tinha um Fusca lá que está ligado lá. Que aquilo vende igual o Kinder O. Você compra um e vem um de brinde, né? Mano, tava passando a moto, viado. Mano, é cena de filme Hollywood. Se liga só. O maluco tomou um acelero na orelha dessa gente. GT3 RS. Que irmão. Eu vou dormir ouvindo esse ronco ainda. Rapaziada, eu acabei de ver que eu tava fazendo as histórias aqui pro nosso Instagram também. E eu acabei de ver, mano. É verdade. Aquela moto quase bateu na Porsche, velho. Não sei se ela tava distraída, alguma coisa. Ela travou no freio. E aí a GT3 ficou parada. Graças a Deus, não bateu. Mas você imagina, mano. Coitado do Motoka. Bateu uma motinha numa GT3, velho. Bagulho de um milhão e meio. Nossa. Graças a Deus, não deu nada, mano. Graças a Deus, não deu nada. É, rapaziada. Realmente, como eu até falei, acho que no vídeo, não deu a impressão de ser tanto. Mas o Motoka, ele tava olhando pro lado. E aí, na hora que ele olhou pra frente, tinha uma Porsche GT3 de sei lá quantos milhões. Aí ele travou no freio, conseguiu jogar de lado. E embora ele fingiu que nada aconteceu. Não, normal. Tava suave. A gente teve que tampar a cara dele por questões de direitos autorais. Mas a cara que ele fez de susto, meu irmão. Acho que até hoje ele tá mandando aquela cara. Até hoje ele tá com medo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final. Mais uma vez, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Tamo junto. Todo dia tem vídeo novo. Tamo junto. Um beijo do Centro Atlético mais sexy do Brasil.